E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, vamos continuar aqui a aventura da Sinsuke de Valhalla. Dessa vez a gente vai ter que ver essa coisa aí da assembleia, conversar com o pessoal, ver quem seria o melhor cônjuge, né? Não sei se as missões vão ser mais curtas, essas duas missões que liberaram, né? E parece que a gente tá até a final, né? Tentei oferecer consolo, mas ele não quis. Eu amo aquele menino. Mas temo o que aconteceria se ele assumisse o título do pai. Ele é frágil e disperso. Vi ele cavalgando ao norte, pela estrada romana. Uma velha e grande árvore, onde ele passava tempo com o pai, imagino. Não é uma promessa, sou protegido. Quem convenceu você contra a mentira? Que demônio te convenceu a ser tão dissimulada? Ninguém me convenceu, Eivor. Me senti obrigada a continuar pelo bem do condado. Até descobrir a verdade. Uma boa resposta pra uma mentira. Atrás do menino... Atrás do menino... Atrás do menino... Bom, mas esse arco aqui de história tá mais longo do que o de costume, né? Eu acho que essa daqui já é a quarta missão. Acho que já é a quarta missão desse arco. Geralmente são cinco missões cada arco. Esse parece que vai ser seis missões, ou sete, vai ser sete missões, eu acho. Deve ser aquela árvore ali, é essa mesmo, aquela árvore mesmo. Ele nem tá bêbado. Contemple, 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 contemple a paisagem. Eu pretendo. Vamos ver junto. Vamos brindar, em memória ao seu pai. Cá estamos enchendo a cara, meio as folhas tão verdes. Não se alimente da dor, nem se entregue à tristeza, mas deixe o amor dolorido ser o brilho dos seus olhos e levar você ao triunfo. Ah, você falou bonito. Meu pai teria gostado tanto de você. Ele gostava de todos que sabiam empunhar uma espada e falar bem em verso. Também queria gostar. Bebê. Eu e ele vinhamos passear bastante aqui. Ele me levava pra caçar. E eu só conseguia pegar as coisinhas mais miseráveis possíveis. Isso quando eu pegava algo. Eu era um péssimo caçador. Mas ele sempre dizia que tinha orgulho. Todas as vezes. Um brinde. O pai, eu assim, eu não. O pai. Para o seu pai, Lord Rondelort, de Lincolnshire. A morte foi apagando-o deste mundo. Mas vivo, ele era tão firme quanto esta árvore. Um velho e sábio carvalho. Skull! Skull! E daí? E daí o meu pai disse? É o bode certo, mas esse é o buraco errado. Não entendi nada. A minha sua âmbora ama essa. Ela tem um ótimo senso de humor. Ah, a minha amada. Meu pai teria gostado dela. Certo. A sua daneza amada. Parece adorável. Até demais pra ser verdade. Quer saber? Devíamos ir lá visitá-la. Podemos ir até Brinsby. Grinsby. Sim, sim. Não há tempo a perder. Vá na frente. Nada como beber e cavalgar para afastar os problemas. E esvaziar o estômago. Aqui o cavalo. Vou te trocar, cavalo. Fica aí. Agora venha e desfrute do esplendor do meu condado. Os saxões e seu esplendor nanico. Vocês nunca viram montanhas, não é? Ou fiortes profundos, como a machadada de um gigante. Nem cachoeiras imponentes soltando vapor em pleno inverno. Neve brilhando como um manto de joias. Isso é esplendor. Se sua terra é tão esplendorosa... Por que vieram à Inglaterra, então? Não se pode plantar em um manto de joias. Isso é verdade. Eu admito que o campo de vocês é de tirar o fôlego. Isso é verdade. Eu amo esta terra. E se eu seguir os passos de meu pai? Jurarei solenemente protegê-la. Sei que muitos me consideram tolo, inexperiente. Mas peço que me julguem por minhas expectativas futuras. Não pela minha reputação passada. Se me fizerem responsável por esta terra, e eu me revelar o mau líder, podem me humilhar e punir. É claro. Mas deem-me a chance. Por Deus, eu só quero uma chance. Isto, tem um caralho. O que foi isso? Avisei, bot. Ninguém avisou a elas que hoje é dia de luto? Silêncio. Eu tenho emboscado aqui. Vi um caralho correndo ali no fundo. Ó, correndo ali também. Cadê? Espere. Tem alguma coisa errada. Vou encontrar o problema antes que ele nos encontre. Ei, amor. Eu estou suando o picas. Não me tem mais. Espera aí. Valeu. Sua ordem. Saia. O monte rumo ao... Não vai correr de mim. Vai. Me depor. Forra. 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 Errei. Toma. Estou cego, hein? Morre. Oh, outro ali, ó. Oh, caralho. Vamos lá. Na cara, buscaram, né, meu? Eita, filho, ele. Eita, puta. Ai, caralho. Oh, porra. Toma. Toma. Aê. Aê, cara. Aê. Vamos na cabecinha. Cadê o outro? Vocês não vão me matar. Não hoje. Bela ofensiva, Eivor. Já é a segunda tentativa de matá-lo, Romwald. E o segundo fracasso. Tivemos sorte, mas se não tomar cuidado, eles conseguirão. Alguém em Mercia quer sua cabeça e vai matar qualquer um que estiver no caminho. Sim. Até minha querida Swambrow, minha amada. Vamos fugir, depressa. Estou falando sério, Romwald. Tá me ouvindo? Em alto e bom som. Venha! Romwald, tem certeza de que aqui é seguro? É o lugar mais seguro do condado. Aqui estou eu, com a chance de ser conde. Mas ainda precisando provar meu valor. A você, ao condado, a ela. Sem minha amada, eu não consigo fazer nada. Você me fez enxergar o quanto eu a tenho negligenciado nesse meu estupor letal. Essa eu quero ver pessoalmente. Ela era doida, velho. O cavalo estava ali embaixo e subiu. O cavalo subiu. Depois subiu no cavalo. Por que tudo isso? Vai ser uma travadinha aqui na gravação. Não sei se tem pressão. É o jogo mesmo. Tem pressão minha. A gravação é atrasada com o que eu estou vendo. A mulher do SBT, né? Fazer esse propaganda. É com prazer que lhe apresento Eivor, do clã do Corvo. Olá, Eivor. É um prazer te conhecer. O prazer é meu, Swambron. Duvidei das histórias de Humwald, mas você existe. Surpreso em ver uma danesa ao lado dele? Até que não. Me surpreende a ver você como sacção. Humwald parece cativar todo tipo de gente. Eivor está me ajudando a procurar meu pai. Infelizmente, nós não tivemos sucesso. O que aconteceu? Meu pai morreu. De uma doença cruel, aparentemente. Depois, foi levado a um porão para o enterro. Ai, meu amor, sinto muito. E alguém no seu condado quer mandar Humwald pra cova, logo atrás da cova do pai. Eles que tentem. Eu corto suas gargantas. Em breve, haverá uma assembleia. Humwald deve ficar aqui até a hora de comparecer. E se eu largasse tudo, meu amor? Esquecesse o cargo de meu pai? E se eu ficasse aqui com você? Só nós dois? Humwald, não. O condado precisa ser governado com coragem e compaixão. Siga os passos de seu pai e governe como ele governou. E ela, nos segundos acorda. Escute ela. Se te falta força, ela está em Swambron. Ouça o conselho dela. Sim. Se alguém é capaz de me animar antes da assembleia, é você, meu amor. Entre e descanse esses ossos, meu amado. Cuide-se, Eivor. E obrigada. De olho nesse aí. Já vieram atrás dele mais de uma vez. Minha espada vai mantê-lo vivo. Eu não duvido. Ah, essa missão foi rapidinha mesmo. Vai ver a outra missão de que ela está. Aqui não está muito longe, não. Quer dizer, acho que não está, né? Espera aí. Ah, não. Está longe, sim. Aí dá impressão. O mapa dá impressão que não está muito longe. Então é isso. Esse vídeo foi curtinho porque não... Não teve muita coisa nessa missão, né? Então eu vou ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Se possível, se inscreva no canal. Beleza? Meu nome é García. Até o próximo vídeo. Tchau.